Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Estamos de volta aqui com o Rocket League, mano, para mais uma partidinha aí daquelas que a gente imita, tá ligado? Hoje eu tô aqui com o Rasgabucho, manda um salve aí. E tô aqui também com o Léo, galera. Foi o Léo que deu esses carros aí pra gente, manda um salve aí, Léo. E aí? E aí? O link do canal deles vai tá aí na descrição pra você tá conferindo, beleza? Confira lá, eu espero que vocês gostem. Assim que o jogo começar aqui, eu volto. Aí, galera, vai começar aqui a partida. Aí, ó, esse campo aqui é bom, cara. Começar o quê? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Eu espero que a gente ganhe, cara. Não vou nem olhar o nível dos caras. Mentira, vou olhar a sua. Um semi-pró, um pró e um veterano. Vai. Dá azar, olha. Dá azar, olha o nível, não dá, Ryo? Ah, porra. Vai de casa. Errei pra caralho. Eita. Vai, vai, vai. Vai. Nossa, explodiu o cara sem querer, mano. Ah, vai. Que golaço, moleque. Tá doido, rapaz. Nossa, que jogada. Só se liga, ó. Explodiu o cara sem querer, não foi na maldade. Já voei nela e mandei pro fundo do gol. Fica, neguinho. Aí sim, hein, moleque. Mira, tá com a bala aqui. Tá, pode estar meio que cortando aqui. Tomara que não tenha erro lá. É, eu espero que não. Vai pra área, vai. Vai pra área, cadê na área? Eita, se eu for feio. Nossa, se vocês estivessem na área era a caixa, hein. Vou buscar ela aqui. Espera. Aqui. Vai, vamos tirar essas bolas daqui, time. Fica, time. Fica lá pra frente. Hoje foi mal rush. Vai cair na área, cuidado. Sai pra lá, rapaz. Atira, tira, tira. Tira, tira, meu Deus. Boa, Léo. Léo tirou, Léo tirou. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Boa, Léo. Só leva, só leva. Boa, Richard. Descente gol. Bolaça, moleque. Carregou. Os caras vêm explodindo lá atrás. Me liga. Ó. Eu fui o primeiro mesmo. Ai, ai. Que nada, rapaz. Pô, é um já saiu, ó. É, um saiu, outro entrou. Ah, foi o bote que entrou. Sou defesa, hein. Pode ir. Desce. Vai, vai, vai. Nossa. A bola travou, hein. Vamos pra lá, vamos pra lá. Não quero ninguém aqui com essa bola. Vai. Pô. Ai, pô. Me travou aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Mentira. Mentira. Que golaço, moleque. Tá jogando muito, hein, Richard. Só eu que não fiz igual até agora. Tá jogando muito. Muito! Sim, hoje sim, pessoal. É nóis. Com defesa de novo? Fica aí, Léo. Fica aí, deixa aí. Deixa aí. Opa. Eu fui o primeiro para pegar o trago sobre a wall. F***. Ai, eu errei. Ai, eu também errei. Ai, cadê? Ai, o cara explodiu. Ah, que porno. É um porno mesmo. Golaço. Tentou tirar. Aí, explode mais, meu amigo, seu lixo. Lixo. Cadê, Léo? Falta o gol do Léo, cara. O Léo também tem que fazer um golzinho. Vou ficar só nas assistências aqui. Quem vai, quem vai? Quer que eu fico? Eu vou. Também. Vem. Ai, meu Deus. Eu errei. Vem, 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 alguém. Vem. O cara está saindo da partida, moleque. O cara tirou. Ai, eu errei. Boa, Léo. Batimos. É, eu acho que eu ajudei eles um pouquinho. De nada. E aí, Robert? Desculpa. Ah, me cobriram. Oh, bom, bom. Vai, vai, vai. Tira, tira. Ah. Caraca. Eu passei direto na bola. Olha que bola. Que bagunça que a gente fez. Mas tá bom, tá bom, tá bom. O bota aqui tem três minutos, hein? Dá tempo pra eles ainda, pô. Fica aí, Léo. Vai, vai. Tira, Léo. É sua. Oi, Léo. Meu Deus. Ai. Agora aqui. Nossa. Dá o passo lá na frente. Vai pra lá. Vai, vai, vai. Leva, Richard. Leva. Tá contigo, hein? Ai, o Léo. O Léo tirou na hora que eu ia bater. Volta. Vai, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. O Léo. Não, não, não. O Léo. Não, não, não. O Léo tá no bão, não tá? Calma, não. Não, não, não. Nossa, tirei, boa. Nossa, olha que capão. Vai. Boa, é nó. Boa, tá. Boa, moleque. Parabéns. Caraca, o Richard tá carregando, hein? Isso aí é... Tá louco. Essa foi mó cagada da porra aí, ó. De nada, pai. Tô tudo planejado. Pode falar, não que a gente vai ter vergonha, não. Foi ou não foi? Nada planejada, praticamente. Vai. Vai, Robin. Porra. O cara não veio. Ai, eu errei. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. 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 Nossa. Bora, bora, bora. Corre, pera. Na área, na área. Ah, deu ruim, hein, Guto. Ai. Cavalo e mundo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Mas é de vontade de 5K2 pra mim. Foi um bom chute dele, pô. Quase que eu peguei ela. Ó, ó, ó. É, quase você pegou. Passou nois. Vai, eu tô defesa. Pode ir. Eu falo assim, eu tô defesa, mas essa bola vinha aqui, eu não consegui tirar. Rolaço, moleque. Nossa. Aí, ó, o gol do Léo. Bora, bora. Cagaram. O cara não ia entrar no bloco, sabe? O cara não ia entrar no bloco, sabe? Vai pra lá, bola. Bora, Richard. Gol, gol. Vai, eu tirei o cara. Não! Pô, eu defendi. Mano. Isso aqui tem que ir lá pro canal, hein. Vai, vai, jogou pra caramba, pô. É, eu quero ver. O Léo tá aí, ó. Você tá em primeiro aí, ó. Nem corta isso que eu falei também, tá? Você não ficou ligando a defesa? Algum dia eu já fiz isso, Richard? Não, acho que não. Sai pra lá, bola. O pessoal vai ver que eu não sou noob. Tá um pouquinho, né? Ai, achei que eu queria fazer o gol pra mim. Eita, 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 sai pra lá, bolinha. Aqui não, rapaz. E deram um tapa aqui que eu achei que ia voar. Ai, ai, tira, 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 Léo, é sua. Ah, não! Boa, boa, Léo. Ah, não! Nossa, velho, que cagalhada. Nossa, que tira, maluco. Boa, boa, boa. O que é que essa bola caiu? O Léo amorteceu a queda dela. Ih. Caraca, velho. 2x0 só. Fica aí, Léo. Fica aí. Quedo, irmão. Nossa, velho. Ai, meu Deus. Vai, Léo. Ai, meu Deus. Ai, Léo. Ganhamos, ganhamos, porra. Ganhamos, joguei pra caralho, porra. GG. Estou emocionado. Ah, o Richard foi o melhor do time, cara, ó. Tá louco. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado aí, deixa aquele like aí pra tá fortalecendo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Mano, manda um salve aí, galera. Salve, galera. É nóis. Deixa o like, Kuzo. Tá bem, tá bem. Salve. O link do canal do Léo e o canal do Richard tá tudo aí na descrição, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. 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 Obrigado.